Pereça essa música a nossa querida Iracema. Iracema, é que lindo, graças! Canarinho prisioneiro, de Corrêa e Paraná, na voz do Nelson. Sou aquele canarinho que eu estou em seu terreno. Em frente de sua janela, eu cantava o dia inteiro. Depois, por uma caioca, me fizeram prisioneiro. E me levaram pra cidade, me trocaram por dinheiro. O porão daquele prédio, era o que eu molhava. Me juntavam pra cantar, mas de tristeza eu não cantava. Naquele viver que preso, muitas vezes imaginava. Se eu arrombasse essa gaiola, do meu sertão eu voltava. Um dia de tarde, vizinha, veio a filha do patrão. Abriu a porta da grade, me tirando da prisão. Vá se embora, canarinho, pra cantar no seu sertão. Hoje estou aqui de volta, desde as altas madrugadas. Anunciando o encartecer e romper da alvorada. Sobrevoando a cruz e alegrando, minha amada. Vem feliz, sorteio e romper da minha velha amada. E viva a iracema e os sexuais! Lindos, a chácara do arco. Eu amo vocês! Beijo! Obrigado! Obrigado!